Alto número de casos de Covid-19. Nós estamos em meio a uma pandemia mundial. E se acredita que tem gente com cabeça de galinha ainda, em plena pandemia, promovendo festinhas? Ah, que coisa, hein? Mas dessa vez, como diz o Pulseirinha, Loiô! Vamos ver. A polícia militar acabou com duas festas e aglomerações nesse final de semana, entre várias que entraram como ocorrências no telefone 190. Várias dessas terminaram de forma amigável. Assim que a polícia chegou, conversou com os integrantes, o som foi abaixado e as pessoas se dispersaram. Mais duas terminaram na delegacia. A primeira foi no sábado, por volta das 23 horas. A PM foi chamada para comparecer na Rua 9, no bairro Guanabara, onde uma festa regada a bebidas alcoólicas e várias pessoas estaria acontecendo desde o início da tarde e o som estaria incomodando os vizinhos. Várias ligações no telefone 190, dando conta desta perturbação, fez com que a polícia militar fosse até o local e conversasse com as pessoas por várias vezes para que pelo menos o som fosse baixado. Não tendo negociação e o som não sendo baixado, o volume não sendo baixado, a polícia resolveu ir até o local e foi preciso o apoio da Força Tática para fazer a apreensão do aparelho de som a qual estava incomodando os vizinhos. O proprietário do carro foi encaminhado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde ele foi autuado por perturbação e desobediência e, em seguida, foi liberado. O som seguirá prendido na Polícia Civil e será entregue à Justiça para ser anexado ao processo de perturbação e a retirada será apenas após a quitação da multa imposta pela Justiça por conta desta perturbação. A segunda festa foi ali no Montanini e ocorreu na noite deste domingo. Por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi chamada ali no bairro Montanini, zona norte de Três Lagoas, onde foi necessário a Polícia Militar, a Rádio Patrulha pedir apoio da Força Tática para comparecer no local para conter os ânimos das pessoas que se negavam a baixar o volume do som e acatar a ordem dos policiais para se dispersarem. Algumas das pessoas que ali estavam partiram para cima dos policiais. A Força Tática precisou utilizar balas de borracha para conter os ânimos. Três homens foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram autuados por perturbação, resistência e também por desacato e desobediência. Agora, um inquérito policial foi aberto para poder apurar as circunstâncias e também a ação de cada um.